Sabe o Renan, eu tô aqui no jornal da edição do sábado passado, tô na página vinte e oito, aí tá, eu tenho a vinte e nove, tenho a trinta, trinta e um, e aí a gente vai pra trinta e dois, tudo isso é esporte, mas eu quero te dizer que quem acessou eh plataformas digitais também teve contato com esse material aqui, mas quem compra no papel do imprensa o jornal eh fica mais legal, por exemplo, nós temos aqui em cima da mesa, na nossa bancada aqui, esta página Jumba, não, não uma página, mais Jumba, Masters do Futebol. E com isso que tu falou, Carlão, posso fazer uma ressalva rápida pra fazer a primeira pergunta já, porque na primeira edição chamou muita atenção que era o furacão das colônias, lá o Valdir, e o que ele apresentou no material dele junto com os troféus, era justamente as páginas da Folha do Mad com os pôsteres de quando era campeão. Eu pergunto, Gersinho, você tem pôsteres guardados junto com o troféu também, boa noite. Boa noite, boa noite ao Carlão, boa noite ao Renan, e parabéns pelo dia da da voz, duas excelentes vozes, né? E mais ou menos. Mais ou menos, é. Quando não bebe muito. Mas aí, os ouvintes também, com certeza tem, né? Tem. Minha mãe recortava muito, tem, tem, tem escrito aí, né? Minha mãe recortava as as minhas fotos, isso aí no jornal. Todo o material que tinha, ela vai lá. Ela cortava, até corta até hoje, só que hoje ela corta dos netos, né? É, que bom, né? Não corta mais tanto do filho, mas continua cortando do neto. O Renan, tem uma coisa que você não sabia, eu descobri isso com o Gersinho aqui. É, da escolinha do Santa Tecla, os juniores do Guarani. Aí tem uma foto, em mil novecentos e oitenta e um, o senhor não era nascido em oitenta e um? Não. É, com oito anos, Gersinho participou de um jogo festivo com o jogador do Venancio Airense, Cleo Rickman, então atleta do Internacional. Claro que o Cleo, você já ouviu falar do Cleo Rickman. Então, assim, tinha aquela garotada lá, pra tirar a foto, aí tá aqui na foto, você liou a matéria, tem um círculo em cima do Gersinho, que era o objetivo da matéria aqui. E não é que a gente acabou descobrindo que tem uma pessoa que encontrou o Gersinho e disse pra ele assim, Gersinho, eu tô nessa foto também, tu estás de um lado do Cleo e eu estou do outro lado. Tu consegues imaginar quem é? Eu vou te passar um jornal aqui, tu olha. Deixa eu ver. Tu é, tu é, tu consegue saber quem é a outra pessoa. Tu conhece bastante, Renan. Eu conheço bastante. É, e hoje ele não joga, não joga futebol, joga outros esportes. Com as mãos, né, cara? É, hoje, hoje ele tá mais, ele tá mais pra pádel, beat tênis, é. Daí, é loiro, né? Sim. Bem loiro. Bem loiro. Magrinho. Magrinho. Hoje ele não tá magrinho. Não tá tão loiro também. Quer dizer, nem tá loiro. Os tempos mudaram, hein? Mudou bastante, Renan. Ah, me ajuda aí aqui, olha. Tá, me devolve aqui. Por favor. Devolve. Quem tu achou esse alemãozinho aí, tu achou que um alemãozinho que ia ser o jogador de futebol profissional? Tinha pinta nesse período, né? Era só pinta. Tu sabias que eu posso ser demitido agora por ter falado isso? Porque é, é, esse, esse aí é Ricardo? Esse aí é Ricardo Silberslach. Ricardo Silberslach. Eu imaginei, ele lembra muito um dos sobrinhos, né? Nessa foto. Isso. Ó, o senhor poderia ter pensado um pouquinho mais. É que eu pensei, mas não, mas era uma das possibilidades, como tu disse, que eu conhecia bem, eu sei que ele pratica um esporte de, com as mãos agora que o Ricardo tá em todos os lados no no beat e não poderia ser o Daniel, porque o Daniel tem a minha idade, não seria, teria que ser alguém da idade, no Gersin aproximada pelo menos, então imaginei que poderia ser Ricardo Silberslach lá, mas no futebol eu não imaginava, aí por isso que foi a, a partida. Mas nessa, né? Nessa época não era todas duas escolinhas do Santa Tecla, né? Na verdade quando vinha um atleta do Inter, do Grêmio, pra cidade do interior, aquilo era um evento, né? Uma festa, recepcionava no trevo. Exatamente. Então, e o Cleo Rickman não ia vir pra Venances, e eu não, a gente não jogou essa mistura, a gente foi acompanhar, teve um jogo do do pessoal grande, né? O Cleo jogou o Silvio, aí os pessoal, o Lúcio, o Paulinho, esse pessoal mais velho que fizeram um jogo amistoso lá. Vocês foram pra foto. A gente foi na foto, recepcionamos ele no trevo e depois foi uma carreata pra Santa Emília, né? Aquele tempo era uma, um jogador do Inter do Grêmio. Era um acontecimento. Era um acontecimento, né? Eu quero aproveitar aqui, porque esse projeto é muito legal. Bacana mesmo. E há alguém, né? Com a sua capacidade, que inclusive admira demais, gosta do esporte, que é a Débora Kista, que tá fazendo as entrevistas, ela se delicia fazendo isso, o que eu acho mais legal é o fato de marcar a entrevista e ir no local, ir na casa dos entrevistados e quando foi pra ir no Gersinho, ela conversou, fica tranquila, com Gersinho vai dar matéria também. Eh e não é que deu matéria e e bastante, tem tanta coisa aqui que muita gente não imaginava a respeito. E e eu tenho certeza que a gente sabe que nós somos limitados em questões de páginas. Se fosse a Lavontê para Débora Kista também e tanto pro Gersinho, eu tenho certeza que daria um jornal inteiro e faltariam páginas ainda, porque certamente histórias vieram e muitas outras lembranças com isso, porque foi muito tempo no meio do futebol. Não foi, continua sendo. Continua sendo. Exato, é uma boa correção, continua sendo. Ô Gersinho, o senhor nasceu em que lugar mesmo? Nasci aqui em Venâncio, Carlão. Tá, mas você é do interior? É, da linha Esperança ali. Linha Esperança? E meus pais moravam na Saraiva. Tá, e quando é que tu tocou numa bola pela primeira vez? Ah, Carlão, foi aqui nós na naquele tempo tinha cada esquina era um, tinha um campinho, né Carlão? Aquele que morava na Débora, quando a gente veio, acho que eu tinha em torno de dois pra três anos, a gente veio morar em Venâncio já. Ah, com quantos anos o senhor tá hoje? Cinquenta e um. Cinquenta e um? É, tá novo, tá novo, tá novo, tá novo. Mas o tempo passou, eu lembro do senhor pequenininho. Cinquenta e um. Cinquenta e um, vai ser um bom sinal, Carlão, que o senhor tá tá acompanhando, né? Claro, isso aqui é legal, a gente tem que pensar dessa forma aí. É, quando tu olhas pra uma matéria, imaginavas que um dia tu terias uma matéria de jornal com duas páginas, tudo sobre Gersinho? Ah, não, Carlão, não tem, não, não tem a mínima, o mínimo pensamento disso aí, né, Carlão? Isso aí é uma coisa que que vai acontecendo na assim, vai fazendo a trajetória da pessoa, né? Mas eu nunca imaginei sair no jornal, né? Quando eu era jogando o segundinho, no Santa Tecla, vindo aqueles caras jogar, eu tinha no Santa Tecla, jogava regional, o time do Cruzeiro, ia no Guarani, olhava os caras jogando, meu Deus, de que eu jogar, poder entrar num jogo, jogar uns cinco minutos, né? Do primeirinho era. Era muito. Tava bom já pra mim, né? É. E aconteceu, né, Carlão? Joguei pouquinho nos timezinhos. Pouquinho. Vamos fazer uma trajetória assim, então, o senhor começou jogando aonde? Na escolinha do Santa Tecla. Tá, e depois? Daí foi pra escolinha do Guarani. Em que ano você foi pra escolinha do Guarani? Tudo isso que eu tô te perguntando tá aqui na matéria da Débora, mas eu tô perguntando de novo. É, ano sim, não sei dizer ano exato, né, Carlão, mas era em torno de doze, treze, quatorze anos, por aí. Quem foi o treinador ser o primeiro? Da Rosa foi no Santa Tecla. Da Rosa. Aí o da Rosa. Sim. E depois no aqui no Guarani era o Fridolino. Fridolino. Falecido Fridolino e o Eloizinho Schmidt. O Eloizinho Schmidt também. O Eloizinho, é. Quanto tempo tu ficasse na escolinha? Ah, na escolinha, eu fiquei uns três, quatro anos, né, ou mais, sei lá. E tu sempre jogou. Mas muitos dessas da falta aqui, desse aqui, jogamos naquela época na escolinha também, né? Do Guarani depois de noventa e três. O time de noventa e três que fez sucesso. É, o jogaram ali na escolinha. Gerson integrou o elenco dos juniores do Guarani mil novecentos e noventa e três. Se identifica todo mundo aqui? Ah, eu acho que sim, garlão. É. Tenta, tenta identificar aí. É, o Adriano, que era goleiro, né? Adriano Cláfek, irmão do Félix e do Alex. Isso. Seu Márcio, o Márcio não é aqui de Márcio, é de Porto Alegre. E aí que o Marco Antônio. Marco Antônio. Que é aqui de Venança. Bairro Santa Tecla. Isso, ele mora ali na Santa Tecla. O Fernando Beca. O Becão. O Becão. O Marquinhos, Rás. Marcos Rás. É, também que é de Venança. O Jean. Jean. E Matleitão. Esse corria que não era fácil. É, era muito bom jogador. Luiz Fernando. Luiz Fernando do que? Cachoeira. Cachoeira. Cristiano Eugênio. Cristiano Eugênio. Sabe quem é o Cristiano Eugênio? É. Presidente da Soeva hoje. Presidente da Soeva. Caramba. Cristiano Boneco. Fazia parte desse time aqui, de juniores, juniores que jogou em mil novecentos e noventa e três. Uhum. Quem mais? Fábio Júnior. O Fábio Júnior. Que figura, né? O Raí. Raí. São duas pessoas que já nos deixaram. Isso. O Rodrigo. Rodrigo. Rio Pardo. É, hoje tá, ele continua em Rio Pardo hoje. Isso, o Digão. É, o Digão. Tem até programa, acho. É, tem uma rádio lá que ele trabalha. É. O Luizinho Neto. Luizinho. O Eto. Depois jogou no Inter. O Eto, ponteiro esquerdo, irmão do Bozó. O Bozó não tá aqui, mas ele também fazia parte. Fazia parte do grupo. O Heliomar. Heliomar. É, e eu. E eu. Gerson. Gerson Bíber. Bom, aí você passou pela escolinha, passou pelos juniores. É, na verdade, eu quando fui pro quartel, né, Carvalho, eu parei antes de ir pro quartel, eu tinha parado de jogar bola. É. Aí você desgosta, começa muito cedo, né? Daí desgasta muito, depois parei, daí fui pro quartel, na realidade, joguei, voltei a jogar bola no quartel mesmo. Tá, você serviu aonde? São Gabriel. São Gabriel. É. Desde quando começou a jogar, foi, foi sempre meio campista? Sempre fui. Aqui no juniores, depois aqui, que o, que o mano depois me botou de lateral. É, eu tava lembrando disso. É, eu treinava no Guarani, treinava no outro ali, eu sempre treinava na lateral direita. Você não gostava? Não, jogava, mas não era, não era a minha posição, né, mas treinava, né? Mas. E é justamente o camisa 10 que tanto falta no futebol nos dias de hoje. E naquele tempo, claro, tu teve que ir pra posição e quem é que foi a inspiração? Aquela pessoa, depois tu viu assim, vou ter que tentar jogar igual, vou tentar fazer algo parecido. Teve algum ídolo nesse período? Não, nessa posição, tu quer dizer? É, essa posição, é. Ah, não, sei lá, mas era, e jogava, e treinava no meio também, mas sempre quando faltava, a gente sim, já me empurrava pra lateral, né? E aí, no noventa e três eu participava muito do treino do profissional. Pois, bastante, treinava bastante no profissional já noventa e três. Aliás, os juniores, muitos. É, muitos desses aí, né, desses aí, todos foram, eram bons, jogou, uma geração boa, né? E aí, a gente vai, vai se deslocando, vai jogando, vai treinando e, mas faz parte, mas não tinha nenhum, assim, inspiração, assim, nessa posição, não, não, não tinha, não. Tá, e depois de noventa e três? Aí, noventa e quatro eu fiquei no Guarani, né? Aí foi uns quantos foram pra Encantado, né, dos, desse grupo aí, foi o Tuxê também foi, o Adriano, o Digão, até eu fui, o Guarani fez um amistoso lá, quando eu fui junto, daí, conversei com o treinador, acho que era, não lembro se era o Vandeco, acho. Isso, isso mesmo, né? É. É. Mas aí, não quis, o meu tamanho, acho que não ajudou muito. Tá, aí eu voltei e fiquei no Guarani noventa e quatro. E depois de noventa e quatro? Aí, noventa e cinco, a gente foi pro São José de Cachoeira, né? Até tinha esquecido disso. É, foi eu, o Tuxê, o Charles, que era um zagueiro, que também tinha. Tu tá lembrando de muita coisa. E depois de Cachoeira? Aí voltei, voltei pro Guarani, daí fiquei no Guarani. Aí fiquei no Guarani ali, daí o Oneide tinha o Tizeirinho, te lembra? Sim. Machucou, tinha problema nas costas. E dali você virou auxiliar. É, daí eu fui treinador de goleiro do Oneide. Treinador de goleiro do Oneide. Aí eu brinquei, cadê? Foi aí que eu aprendi a bater na bola, né? Mas é verdade, foi nesse momento aí? É, já batia. É. Já sabia bater, treinava muito, a gente treinava muito quando treinava no Guarani, noventa e três, noventa e quatro. Não, com o Tuxê. Tuxê batia muito bem na bola. Eu sempre que você falta, Tuxê era. Eu falei pra Débora antes fazer a matéria contigo, que tinha três pessoas em Vendantes que batiam bem na bola. Exatamente as pessoas que tu citasse aí. Oneide, Tuxê, Oneide, Gersinho. É. Aí a gente treinava muito falta, depois dos treinos, tinha uma barreira aquela de ferro, a gente batia falta. Ah, e Tuxê era muito diferente, né? Ele batia bem na bola mesmo. E continua batendo até hoje, né? Às vezes em quando agora não tá participando mais, mas ele também participou muitos anos da da CIV, né? Isso. É, ele batia falta também. Quando era mais perto, eu deixava comigo, né? Quando era um pouquinho mais longe, ele batia. Aliás, falando em um pouquinho mais longe, é, o próximo entrevistado aqui, o próximo máster do futebol, posso dizer quem vai ser ou não pode? Pode falar. Pode? Pode sim. Tomara que a Débora não fique brava comigo. Não, 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 é até pra gente chamar pra próxima matéria, é importante. É, é porque ele tá falando em batida na bola e eu acrescentei mais um porque tem uma lembrança de uma cobrança de falta do meio do campo num jogo valendo do Guarani no Edmundo Fikes contra o Taque, o time de três passos e o seu Carlos Silberstag foi designado pra cobrar falta. Tu tens uma ideia de onde é que o homem colocou aquela bola naquela distância? Quando o goleiro pensou em ir, era um foguete que passou. É, o Carlos batia forte na bola. Mas tu não lembras desse lance? Ele é acostumado a bater tiro de método, né? É. Mas bateu uma falta com uma violência que eu vou te contar uma coisa. O Carlos batia bem. E depois, e depois disso? Ah, ali, bom, daí abandonemos, né? Futebol assim, profissional, aí fomos jogar só na Varza aí, jogando nos times da colônia aqui, e aí fomos trabalhar, né Carlão? Onde continua trabalhando até hoje, né? Não, primeiro eu passei em outros trabalhos, né? Comecei trabalhando com ele, trabalhei com o Hilário, depois com o Paulinho, e aí depois com o ramo com o Lúcio Crote e o Cucci, que tinha apoio em engenharia na época. Foi onde é que eu, e até hoje eu trabalho na ramo da construção. É fácil trabalhar na construção? Não, é difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Tu sabes que se tu precisar de alguém aí, eu descobri um dia que o Renan já foi pedreiro. Já construí a minha primeira casa. Ó, tá vendo como é que é? Vamos tentar. Faz tempo. Já foi também. Vamos tentar contemplar no esporte, porque você tem a passagem também pela a antiga Arva, né? Pra que depois. É, na verdade. Você esteve naquele grupo lá que começou o trabalho. Sim, foi em noventa e ato da ANVARP. É, a Associação dos Municípios do Vale do Taquarim, Muvat. Isso aí. E aí, primeira, o que quem levantou, quem curtou nas participar, foi o Silvio Neuro e o Joel, o pai do Silvinho. Ah, vamos entrar no caminhão do regional. Ah, já era regional, né? Vou jogar lajado, arroio do meio, teutônia, cruzeiro. Time forte. É, toda, toda a região, né? Ah, vamos, vamos fazer um time então, né? Deu o Silvinho, ah, tu conhece mais o pessoal, vamos falar com o pessoal pra participar e tá, então vamos, vamos lá. E aí a gente começou a falar com todo mundo, a gente treinava de repente uma vez por semana, de noite, se reunia e a gente foi jogando e foi e deu certo, a gente ficou campeão aquele ano. O Silvinho foi o goleiro menos vazado, eu fui o goleador do desse campeonato e aí como e um dia o Silvinho me chamou pertinho, ele morava aqui na Reinalto Médio. Sim. O Silvinho me chamou ali, Barsina, não podemos parar. Então, aqui, tu queres, mano. O Fernão Soares fazia 20 anos que não participava no, do, de futebol de salão. E o Fernão sempre foi apaixonado do salão. Temos do Oliveira. É. Né? O Otávio Oliveira. É, temos da Ava mesmo. Vamos entrar na série bronze. Ah, assim. Tem como? Não, vamos entrar. Aí foram atrás pra ver a, da Ava, na federação. Só que fazia muitos anos, né? Então, era inviável pagar tudo aquilo atrasado, não tinha que ter ata, tinha que ter tudo registrado, tinha que tá tudo em dia, né? Não era inviável. E o Silvinho, bah. E agora? Se eu vim, né? Temos que arrumar uma entidade que tem tudo em dia, tem as ata, tem as. Aí que pintou. Aí que pintou a Sueva. Então, eu, na ordem, nem que eu fico, mas quem Silvinho, quem? Ué, a Sueva, pode ser a Sueva, que organizava os campeonatos, né? Os municipais, das, das, das campeões. Vamos refrescar, Carlão, junto a memória de quem tá ouvindo agora, de uma geração como eu, que acompanha, então, após, a Sueva, até o momento, ela só organizava os campeonatos da nossa região. E a partir dali, ela se torna um clube. Isso. Também de futsal, exato. Isso aí, isso aí. A Sueva, então, era uma entidade que tava registrada, tava legal, né? Tinha tudo as atas, tudo. E um dia eu encontrei o Vianney e falei pro Vianney sobre essa possibilidade. E o Vianney se interessou. Se interessou, vamos conversar. E nisso, só que tá tudo em cima da da hora, já era pra, tinha que se inscrever, tinha que, né? E eu falei com o Silvinho, ó, o Vianney aceitou, assim, ele quer conversar. Só que no primeiro ano, daí no segundo ano, a gente só usou o nome da Sueva, né? Só pegou o nome, não, o Vianney, ninguém se envolveu. Era de oriteria, era outra, era separado. Aí chegou o Clênio, o Hilário, o Joel, então era esse pessoal, o Sarrafo, o Ivanor Nervo. Então foi esse pessoal que era da antiga Ava, né? Ganhou a continuidade. Mas aí que surgiu tudo, né? Foi tudo que começou e hoje a Sueva joga. Tem muitas pessoas que nem sabem disso, né? É. A Sueva existe hoje. O Fábio também era a diretoria. É, Fábio Lerman. Fábio Lerman. É claro que houve muita dificuldade na participação em campeonatos lá no começo, né? Sim. Teve um momento, tava difícil de ganhar um jogo. Sim. É, mas depois foi. O primeiro ano era chave de cinco e classificava quatro. Lembro na reunião o Fábio. Ah, não, mas nós não vamos, nós vamos classificar. Duvido nós não classificar de cinco e classificar quatro. A gente não classificou. Não precisava lembrar disso, gente. É a história, né? Que a gente tem que contar, né? Pra te ver, a gente não tinha nem noção, Carlão. Primeira estreia o nosso foi aqui no Polo Esportivo contra o vinte e cinco, o arroz do tigre. É. Com o arroz do tigre dava de tudo. Até briga à vontade. É. Mas tu vê, a gente é tão inexperiente, Carlão, a gente nunca tinha participado. Quando a gente subiu pro ginásio pra entrar pro jogo, eles estavam saindo da quadra. Eu pensei, ah, ficaram com medo de nós, né? Os caras, claro, entraram meia hora antes de vinte minutos pra aquecer, né? E nós tava aquecendo dentro do vestiário, embaixo da bancada lá. Tu vê, a falta de, né? É. E hoje tu vê o que acontece, né? É. Acontecendo, vê o, 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 toda essa trajetória de, de crescimento. Sim, 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 mas depois a gente vai, a gente vai evoluir, né? O primeiro ano foi muito difícil, né? Daí o segundo ano já melhorou, o terceiro já melhorou, depois já já teve mais, sabe, mais patrocínio, foi se envolvendo mais gente, porque a comunidade começou a gostar de novo, né? De salão. Então, chamou a comunidade. Eu lembro dos jogos no ano de Polo Esportivo, o público de, vamos dizer, o público de hoje, né? Vamos dizer, o público. Era muito bom. Era muito bom. Ah. E, e depois, você parou de jogar o futsal e foi jogar campeonatos amadores. Sim, Carlos. É, mas eu continuava jogando, né? Não, depois na sua época, 2005, 2006, daí já não jogava. Sim. Ah, tanto no amador, já dava preferência pra ser alguém treinava dois turnos, né? Treinava de manhã e tarde. Eh, mas depois sim, 2007, daí comecei a pré-temporada, lançou, mas daí já não, não dava mais, já tava trabalho, já tava ruim de conciliar, e aí eu parei de jogar. Mas daí, aí, depois que eu parei de jogar aqui na Sueva, recebi convite de jogar na SAF, aí que começou a SAF, a LAF, tudo começaram, sabe? A gente fazia amistoso até aquela, eu não sei se foi a inauguração do, do, do Claudião, uma coisa assim. Isso. É, a gente fez um, a Sueva, eles chamaram a Sueva fazer um amistoso porque eles queriam iniciar na série bronze e coisa. E naquele ano, quando eu parei, dois mil e sete, o Peninha, lembra do? Peninsular. Peninsular, acho que o nome dele é. É, Peninsular. Era o treinador do. Você tá com uma memória privilegiada. Eu joguei com ele, Carlão, né? Eu joguei ele até jogo. Muito, muito esperto. Muito bem, perna esquerda, bom de bola, mesmo, jogava muito. E ele era o treinador e me convidou pra jogar na LAF. E eu jogava o regional no Canabarrém, se não me engano. Ele foi olhar um jogo meu lá em Arroio do Meio e me chamou pra me jogar na LAF. Barra, Peninho. Me desculpe. Me desculpe, mas se eu quisesse continuar jogando salão, eu tinha que continuar na sua. Olha. Eu não vou jogar, não vou jogar em outro lugar. Nesses campeonatos amadores, você jogou Monte Alverne também, né? Sim, joguei no Sarai. Jogou no Sarai? Isso, falando no nome do Luciano. É. Que figura, né? O Luciano. Que figura, gente boa demais. É. E é um abnegado pelo Sarai e pelo esporte, né, Carlão? Essas pessoas aí, a gente tem que sempre ressaltar muito, né? Quantos títulos no Amadora você tem? Ah, Carlão, eu não, a Débora também fez essa pergunta, eu não, eu disse, ah, não sei te dizer certo, mas ganhei bastante, Carlão, ganhei isso. Bastante? É. Desses clubes todos, qual é o que que você guarda? Melhor recordação? O que mais marcou o nome de Gersinho? Pois é, Carlão, o do Fluminense, Mato Leitão, acho que foi um que eu me dei super bem. Mas eu tenho lembrança sua, é, é que aquele time do Fluminense era muito forte. Era forte, o Fluminense a gente jogava, jogava uma competição um pouquinho mais, um nível maior. Era um regional naquela época, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e seis, regional das Levata era. É. Pô, era liberado o estado, que nem é agora, né? Então os caras faziam time de os melhores, né? E eu perdi duas semifinal, uma pro Olarias, Lajado, e uma pro Olarias e uma pro Esperança, Teotônio. Esperança, lá de Langiru, né? Isso, e nosso time do Matletão era muito forte. E era difícil, ah, éramos regional alto nível. Claro que depois o Ipiranga foi um filme que eu encerrei a carreira quase, né? Não, mas ainda assim, você encerrou a carreira no Ipiranga. Jogando campeonato, sim. Mas eu, eu, eu lembro de jogos seus no Ipiranga, que, olha, não era pra encerrar a carreira. É, Cardão, até não por condições de não jogar, mas é, cansa, Cardão, sabe? Tu chega, tá no vestiário sem ter aquele, fazer uma coisa, não é que não goste, mas chega uma coisa que, chega uma hora que cansa, sabe? Não tinha mais aquele tesão, aquela vontade de ir pro jogo, sabe? De querer, sabe? Daí, diga, ah, vou parar, vou parar, já fiz o que tinha que fazer. Até porque, se tu for ver a história, né? Foi todo uma história no futebol de campo, no profissional, uma história no amador e uma história também no futsal. Então, eu acho que isso é pra poucos, né? Tu conseguir mesclar todos esses ambientes, flutuarem todos eles, assim. É, e no futsal também, eu me lembro, um dia eu, na revenda do meu amigo Chiquinho, chegou o Marlon, lá de Passobrado. Sim. Bah, precisava um, precisava fechar mais um cara, nem conhecia o Marlon, precisava mais um cara, conhecia assim de vista, na realidade, o CMD de Passobrado vai entrar no regional de salão de, lá no polo esportivo, que, pá, era fortíssimo aquele camarada, né? Em Santa Cruz. Precisava fechar mais um, meu time, ah, eu tenho só quatro, cinco que dá pra jogar, o que sabe, mais um. E o Chiquinho vai estar aí, o Jarsinho, ó. E eu tava jogando na Soia, vendo, acho, não me lembro certo o ano. Digo, ah, vamos, vamos fechar, então, moço, não sei se eu vou conseguir, sempre, coisa. A gente foi pra lá, a gente ficou campeão do campeonato. Foi o primeiro time, aquilo foi a maior loucura do mundo, CMD de Passobrado, acho que ele também não tinha, não sei se já tinham participado antes de um campeonato regional, lá. Sei que Passobrado na final, aquilo era metade do polo esportivo, era de Passobrado, sabe? Depois a gente ficou campeão, ficou bicampeão, depois ficamos tricampeão, claro, depois foi o Fábio, o Elias, é, foi, é, foi. Reforçando. O primeiro ano não tinha, era o Mano, goleiro, era a nossa vantagem, era ele que jogava com os pés. E era eu, o Marlon, o Júnior, Júnior que era um guri. É. Novinho, mas é um perna esquerda, mas jogou com nós na Soeva também. Mas muito bom. E o Jeff, o Paulinho, então não tinha muitos, sabe? Mas aí a gente ficou campeão e no segundo ano já, já trouxe mais gente, terceiro já trouxe mais gente e aí vai, só melhorou, né? Vê bem, onde tava nascendo alguma coisa, tava presente o Gerson. Quero saber essa história aqui, eh, o bicho do jogo e o bicho de verdade. O que que é isso, hein? Conta aí. Foi um fato verídico, em Veracruz tem um campeonato muito forte, acho que é Copa Verão. Sim. Sempre é janeiro, fevereiro, lá no clube de Veracruz. E aí, 2005 ou 2006, eu e o Ravanel. São Paulo pega dois jogadores de fora, aí federado. Aí foi o 05 e Ravanel. Eu e o Ravanel. Jogar o time do Guxo. Ah. Faleci do Guxo. A gente foi jogar lá. E aí um dia a gente foi, o Guxo, ah, vamos passar lá em casa, não sei o quê. E fomos lá, vamos lá, vamos lá olhar, tem uns cachorrinhos lá, meu meu, eu acho que era Bento o nome do cachorro dele, o cole. Um cole gigante, Carlão. Tu imagina um cachorro. E foi lá e a minha esposa tava junto no jogo, foi junto lá e um cachorrinho lá assim, se entrevou nas pernas dela e ela achou muito bonito, gostou do cachorro. Aí queria um, queria um cachorro. E o Guxo, não, tem problema, pode levar. Ah, troca pelo jogo do Gersinho de hoje. E quanto é que você ganha pelo jogo? É. Troquei pelo cachorro. Vou dizer que não, Carlão, como é que eu vou dizer que não dava, né? Não. E aí ele veio embora. Veio, 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 veio com nós o cachorro. Viveu muito tempo. E pior que não viveu, Carlão, foi oito meses. Só oito meses? Oito meses ele, ele veio com a primeira dose na vacina e eu não podia dar a segunda que ele pegou uma, uma alergia, eu não consegui, não podia fazer a segunda dose e nesse período ele pegou uma, pegou uma doença ali e e a gente não conseguiu salvar ele. Então esse caso é inusitado, mas assim, outro tipo de pagamento, um porco, alguma coisa. Não, foi só o cachorro. Só o cachorro. Ídolo Zico e a comparação com Petkovic? E aí, isso é real? É real, Carlão. É, o Zico eu via jogar, né? O Zico foi ídolo nessa geração aí, quem não viu, quem viu o Zico jogar, né? Batia muito bem, falta, jogava bem, né? Deblava. Foi um cara que eu via jogar e gostei muito. E o do Petkovic, é, foi real em ocasiões, três ocasiões assim, bem distintas, né? Numa da outra. Foi apresentar, jogava jogos da ABB em Santa Cruz e um senhor que jogava no Supermaster, cê me senta lá, e cê me dizia assim, pá, hoje eu vou ver o Petkovic jogar de novo. Dizia isso pra ti. Dizia pra ti, quando eu usava no jogo, cê pá, hoje eu vou ver o Petkovic jogar hoje. Isso é muito legal, né? Sabe, uma coisa de ocupar. Por isso que essa matéria, por tudo isso que tá falando aqui, Gersinho, merece ser lida por muito mais gente ainda. Aí o pessoal nos pergunta agora, mas eu não encontro mais nas bancas, vem até aqui a Folha do Mate e garanta essa edição. A gente separou algumas pra quem quer adquirir ainda. É? Sim. Olha, tem uma pena que o nosso tempo foi, mas. Foi, passou rápido, mas rapidamente, só pra pontuar, porque o Gersinho falou duas vezes que ele ficou muito tempo em escolinhas, é o início de tudo, e a gente viu que a nossa região lá ficou muito tempo carente de escolinhas, e é onde o futuro te reservou, no meio das escolinhas, é esse o futuro pra novos craques? Ah, com certeza, né? Tem que trabalhar agorizada, tem bastante, não pode ficar tanto, tanto tempo, sem gerações, você vê que o Venan sempre foi um formador de atletas, né? Sempre foi. Então, vamos dizer agora, porque a Suéva a gente fez um trabalho já até 2015, 16, e agora o ano passado retornou esse trabalho sub-15, sub-17 esse ano, aí tem com o Éder sub-13, o Onze, as escolinhas, então isso aí tem que, tem que trabalhar, tem que incentivar, tem que participar de competições, já pra eles ter um, pra eles saber como é que funciona, que não é, não é competiçãozinha só aqui da nossa, do município, sabe? Tem que participar de um MX, participar de um estadual, porque daí tu vai, vai ver aquelas que vão ser, se destacando, vai ter uma evolução que pode se tornar um jogador da Suéva, né? Ou da Suéva, ou do Guarani, ou de qualquer equipe que seja, né? E mais importante é formar cidadões, né, Carlão? Formar pessoas de bem, isso que é o importante dessas. Aliás, tem a sua fala aqui, aprendi na minha trajetória que o futebol, assim como a vida, depende das nossas atitudes e da busca constante por aprendizagem, para que no final, a recompensa chegue numa bela vitória. Palavras de Gerson, sabe que tem uma pra emoldurar, né? É, é isso aí, tu sabe que tem uma foto aqui dele, né? Com os filhos, o Lucas e o Eduardo, a esposa Bia, a Bia te dá uma força também grandiosa, né? Com certeza, Bia, dá pra mim e aguarda dando pros filhos. Tá bonita essa foto aqui, matéria excepcional, parabéns, Débora, e falando em Masters, eu sempre digo, a nossa geração que acompanhou, talvez, do lado de fora do campo pequenininho, olhando grandes craques jogarem, que são esses nomes de referência que estão aparecendo nas matérias, e com a volta do campeonato de de veteranos, eu tô tendo a oportunidade também de narrar alguns jogos e alguns gols, por exemplo, do furacão foi um, talvez ainda tenha oportunidade de narrar um gol do Gercinho, quem sabe no futuro. Não, não. E eu quero saber de ti, Carlão. No próximo campeonato. No próximo campeonato, tá bom. Eu vou transmitir nenhum jogo da Civi. Mas, pois é. Ah, já tivesse transmitido, né? Fiz, fiz dois gols, fiz dois gols num jogo de falta, Carlão. Eu sei. Eu sei. Ah, e tu sabe quantos gols na rua do Gercinho? Tu tem ideia, Carlão? Ah, muitos. Esse que ele falou, o jogo primeiro lá da, em Teutônia. Hum, hum. Eu acho que foi dez a nove o jogo, né, Gercinho? O nove a oito. É. O nove a oito. É, foi uma coisa assim. Foi uma loucura, que foi a maior loucura do mundo. É, eu tenho que encontrar isso. E tem um também, falou em falta, mas fazia gol de escanteio também, tinha gol olímpico. É. E era gol importante. É, eu fiz um gol olímpico na semifinal do municipal, jogando onze unidos aqui, contra o Arroi Bonito. Viu um gol olímpico aqui. E aí, um, tinha uns amigos na bandeirinha ali, que tem um ginásio ali, olhando em cima de uma caminhoneta, uma F1000 vermelha. Eles estão olhando o jogo. Se ele me falar a placa, eu vou embora, né? Porque a memória é incrível. E daí, um amigo meu olhando o jogo, se fizer um gol olímpico, paga uma caixa de cerveja. Mas não se lembra se era caixa ou uma dúzia de cerveja. Eu nem, nem tinha essa intenção de fazer, né, Carlão? Um gol olímpico, né? Ah, não tinha. Ah, não tinha. Ah, não viu. Usar na área, né? Uhum. Eu digo, mas falou em cerveja. Aí, caprichei e fiz o gol olímpico. Caprichou. Só falta agora, se eu lembrar, quem era o goleiro adversário? Não, eu lembro, é o Marcos, acho que é o Marcos o nome dele. Marcos? Marcos, acho que ele era de Arroi Bonito mesmo, Matleitão. Acho que era Marcos, o time, o time deles, o time era do pastel. O pastel, o Pedrinho, que jogou no Inter, no Grêmio, ele trazia os caras de Porto Alegre, o time Rui Bonito era até melhor que o nosso, na realidade, né? Nosso time do onze era um time, assim, ah, mais pessoal daqui, sabe? De Venança aqui, da. Mais caseiro. É, assim, caseiro, da turma aqui, da. E ele, ele e o do Fluminense, Fluminense sempre fez time bom. E aí ganhamos do, não sei, hoje os dois times do Matleitão, né? Com a Rui Bonito e depois a final contra o Fluminense. Eu tenho que te ajudar aqui, passamos bastante do tempo, tu tens um recado pra mandar pra uma turma que tá na audiência, se você esquecer, o senhor não vai ganhar uma feijoada. Ah, isso é verdade, Carlão, todas as terças feiras, eu tenho compromisso na segunda e na terça, né, Carlão? Porque o que que você faz na segunda-feira? Segunda-feira tô tentando aprender a jogar salão, né, cara? É. Nunca viu, nunca entrou numa quadra, né? É. Não fala pra ninguém que me errei o pênalti ontem. E falando nisso, o Marcelo, o Marcelo Colombo deixou um recado aqui, ó, joga bem no gol Gersin, goleiro do time do Carlão, grande abraço. Lotário Wieschenfelder tá deixando seu abraço por aqui também. O Renato Goldman deixou um recado pra ti, dizer que tem uma fábrica de gelo, tu vai quebrar ele se não botar gelo na tua água, então tá dado recado pra ti. O Renato. Exatamente. Ó, e a Débora Kist, claro, ela está por aqui. Renan, deixa um abraço pro Gersin, foi uma entrevista muito legal, então é o recado dela por aqui na nossa programação. Então um recado pra Débora. Tá bom, obrigado, Débora. E e quem é a turma da terça-feira? Ah, da terça-feira tem uma turma da da bebê, lá de divinão, a bebê. Lá todas as terças-feiras a gente se reúne uma grupo, um grupo, um grande, chama-se de vinte, vinte e cinco pessoas, a gente vai lá e brinca, joga a bocha, né? Agora você brinca comigo que eu tenho que ganhar essas medalhas todas que ganham aqui no futebol ganhando a bocha, né? Mas aí vai ser, vai ser um pouco mais difícil, né? Por que que tu acha que é mais difícil? Ah, porque na bosta, né? É, é. Tá bom, então vou até entrenar, Carla. O Juscelito é bom no ponto e é bom. No tiro. No tiro. Óbvio. Mas a turma boa lá hoje, quem tá pagando lá o Zé Maia. Zé Maia. E o Ari. O Ari. O Ari, o Pedro e a Garrafão. Estão pagando uma uma feijoada hoje lá. É. Pelo que não esfriou tanto o tempo, né? É, mas vai bem. Mas vai, vai bem também. Gerson, muito obrigado pela participação, cumprimentos, parabéns por essa entrevista, por essa matéria. Obrigado pela receptividade também pra gente conseguir fazer esse trabalho também, tá recebendo a Débora por lá que tá atrás dessa história, muito obrigado também por essa parceria, porque eu acho que foi um saudosismo pra quem viveu e também eu acho que é uma boa matéria pra quem acabou não acompanhando esse esses grandes masters do futebol, então acho que fica um legado muito bacana e é o mínimo que vocês acho que merecem com esse projeto e certamente verão muitos mais. São nomes que vieram, vieram pra ficar e tão ensinando até hoje, isso que é muito bacana. Isso aí, eu tenho a agradecer a Garlão, o Renan, a Débora, isso aí foi muito legal mesmo, do maior que tem continuidade, vai ter, eu sei que tem umas próximas aí, foi um trabalho excepcional, porque os meus filhos sabem que eu jogava, mas, né? De lá que vocês não sabiam. É, vê minhas medalhas lá, meus troféus, mas acharam muito legal, mas, sabe, muito bonito mesmo, muita gente, enquanto na rua, ah, que legal, parabéns pela reportagem, ok. Então, valoriza um pouco aquele pessoal que não era tão divulgado que nem hoje, né? Hoje, todo o jogo passa ao vivo, na internet, passa em tudo que é lugar, né, Carla? Antigamente não tinha. É. Era mais difícil, né? Não aparecia tanto, né? Então, só tenho a agradecer e muito obrigado, aí estamos à disposição. tchau, tchau. tchau. Obrigado.